Olá, meu nome é Abelhas Bia Macatinga. Outro dia eu fiz um vídeo e eu falei da alimentação das abelhas, que ela deveria ser o que vem das flores. Aí teve gente falando, ah, mas tem abelhas que quando a gente está fazendo alguma coisa, mexendo com algum fruto, elas vão lá pegar. Isso é no extremo, isso não é a realidade. Qualquer que seja abelha produtora de mel. Agora se for outras abelhas, sempre abelhas carnívoras, por exemplo. Tem abelhas até, abelhas produtoras de mel, abelhas indígenas, que elas visitam animais mortos, pegar algum material. Mas no geral, as abelhas que criamos mesmo, Brasil afora e até fora do Brasil, essas abelhas se alimentam de dois produtos. A abelha é adulta de um produto, do mel. Elas mesmas produzem porque tem o processo de adicionar alimento, pode dizer que o mel, o mes, o meles, são produtos de origem animal vegetal, mais vegetal, obviamente. Mas as abelhas adultas se alimentam desse material, exceto rainha. A rainha consome porque as operárias, abelhas fêmeas também, produzem. E aí as pessoas dizem, ah, está certo, não está certo. O máximo que você faz isso não é por todo o tempo, é a questão do sacarosa. No Brasil, a extração é feita da cana de açúcar. Tem outros países, países europeus, até onde eu escuto falar, da beterraba. Dá para alimentar com outras pessoas? Foi a pergunta. Vai alimentar? Vem muita discussão. Ah, tem que, por exemplo, o cara dizendo, batendo no liquidificador, o milho, até soltar um pózinho para as abelhas. Eu não acho interessante. É um posicionamento particular. É um entendimento particular. Não tenho nenhuma pesquisa, nem vi nada na pesquisa para você mostrar. Mas eu acredito que saiu da questão da sacarosa, que é o máximo que você pode utilizar material industrializado para manter as abelhas por um tempo. Não deve fazer mais nada. Ah, mas as pessoas estão falando, ah, tem cientista falando que bota ovo, bota não sei o que. Não, não faça isso. Escrata de soja. A gente sabe que no caso das ápices, elas se alimentam com muita coisa. Elas comem muita coisa. Elas são muito resistentes. Mas tem algum estúdio que mostre que, eu desconheço, não existe. Mas quais são os estúdios que dizem que isso não tem nenhum dano para as abelhas? Porque a gente só vê as abelhas ápices crescerem mesmo, de fato, quando tem muito alimento. Contém muitas flores. Em qualquer lugar que a gente venha estar criando. No mato, abelha, tanto que os meleiros sabem disso. Eu fui meleiro e sei disso. E até hoje foi o caso de abelha. Recentemente eu tirei uma abelha no campo. só usando a fumaça, o machado e mais nada. Tudo manual. E, para ficar bem claro, tinha muito mel, mas quando tinha muito mel, tinha muita florada. Então implica dizer que essas abelhas, agora, na questão de uma fome absoluta, comem qualquer coisa. isso não é apenas para saber. Mas alimentar as abelhas, quando eu disse, eu estava embasado, que elas tiram das flores que elas precisam em termos de alimento. O poli, ele é importante por quê? Porque é do poli que as abelhas produzem material larval, o alimento larval. Que é o mesmo que serve para as rainhas. É o mesmo. Agora, ficar inventando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, precisa. Quando eu vi gente, tem que perguntar se tinha que misturar poli com clara de ovo ou gema de ovo. Fico, rapaz, o que pode acontecer mesmo? Esse material ficar, estragar, ser contaminado, porque a proteína, ela tem essa questão. Ela, dependendo da, se ela não for desidratada 100%, ela pode ser contaminada por micro-organismos, bactérias, especialmente. E vai estragar, e vai contaminar, e vai ter problema para as abelhas. Então eu fui bem taxativo nesse ponto. Eu, realmente, eu sou muito criterioso. E aí eu pego como um exemplo o vídeo que eu fiz, as abelhas saem da caatinga com o poli. Porque, aqui é uma questão interessante, é uma questão das poucas localidades que a gente tem no Brasil. Mas por quê? Porque tem uma depressão do bairro para dentro do exército brasileiro, e aí mantém uma umidade durante todo o ano. E tem um tipo de mimosa, que é chamada uma jorema, chama-se jorema branca, jorema de oeiras, que é a mimosa verrucosa. Passei 11 anos procurando um nome, e até cheguei, qual era o nome da espécie. Então, ali com umidade, a planta flora durante todo o tempo, então as abelhas, em qualquer época do ano que visitar, a minha criação sempre tem as abelhas coletando o poli. E o mais interessante é que no período que normalmente é crítico, aqui no semiárido, que é o período agora que está saindo, nós saímos, está no inverno, sul e sudeste para o Brasil, mas aqui não tem mais inverno. Eles já cessaram a chuva desde o mês de junho. E assim, junho não estava mais chovendo, tinha só aquela questão, diria que uma penúpera, quer dizer, uma neplina, uma coisa muito simples, muito fina, não molhava a terra. E as plantas, a maioria, perde as folhas. Nesse caso, essa jorema também perde folhas, mas como está no local de umidade, ela mantém durante todo o ano, florando, e as abelhas nesse período, que é o período que normalmente as abelhas cessam, diminuem a produção, inclusive tem uns que falam para abelhas até de a pausa da rainha e tudo, mas as abelhas continuam a foto, porque elas estão todo dia chegando com o poli. O pessoal disse, não, não acredito. Acredito. Eu filmei agora, exatamente agora, final de julho, para mostrar o poli, abelha chegando com o poli. Filmei agora no início de setembro, mostrando que a abelha tem 300 alimentos interessantes. O poli, todo o alimento que entra nas colônias, estimula a rainha a produzir mais. Isso não é meu. Eu tinha observado, depois eu fui comprovar isso em documentos, em estudo. As pessoas têm documentos falando sobre isso. Então, você que... Aí, como resolver, eu estou no CMA, dá para fazer isso? Dá para ofertar poli sem precisar comprar, coletar das africanizadas? Sim. Você tem as juremas mimosas, várias de mimosas, mas somente a jurema, a jurema que o pessoal chama branco. O calumbia é um exemplo. Se você quiser manter umidade na planta, ela vai florar o ano inteiro. Ela vai florar de janeiro a janeiro. Isso é fato. E aí você vai estar com as abelhas sempre forte, porque está entrando nesse alimento. Claro, tem que ter outras plantas que, na verdade, produzem netas. A gente sabe, no geral, que as mimosas produzem muito é poli. Isso é conhecido. Quem quiser ter abelhas fortes e ter plantas, vai fornecer néctar, mas é mais fácil encontrar as plantas produtoras de néctar. Não tem maior quantidade, sim, mas plantar aquelas que fornecem o poli, porque o poli é um alimento essencial, principalmente na produção de crias, porque entra na composição do alimento larval. Então, dentro disso, a gente encerra por aqui.